Olá galera, beleza? Sou Camão Teixeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu segundo canal Sejam bem-vindos a mais um vídeo Sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, hoje, o vídeo de hoje é um vídeo muito bom Hoje eu irei falar dos 10, mano, é um top 10 Estou falando dos 10 melhores atacantes da Europa Os 10 melhores jogadores atacantes que jogam 10 jogadores que jogam na Europa No futebol europeu, tipo Champions League, Premier League, Bundesliga, La Liga Jogadores que jogam na Europa Jogadores, tipo, brasileiros Jogadores até espanhóis Alemães e outros e tal Que são atacantes E hoje eu irei falar deles aqui nesse vídeo Então já deixa o seu like aí no vídeo Se inscreva no canal se você não é inscrito Muito importante você se inscrever Deixar o like, comentar, comentar qual é o melhor atacante que joga na Europa aí Comenta aí que eu quero saber também o seu comentário, viu? Deixe o like e se inscreva-se, viu? E vamos pro vídeo, vamos falar Ah, me segue no Instagram do Treads, né? E aí, me esquecendo de pedir pra você Que você tem que me seguir Nessas minhas duas redes sociais, enfim Enfim, sem rolação E vamos pro vídeo então Então, vem comigo Enfim, galera Vamos falar do primeiro Não, do primeiro não Vamos falar do décimo jogador Que joga na Europa Pra gente chegar até o primeiro lugar Porque É uma coisa, galera Vamos falar dos dez jogadores atacantes Que jogam lá na Europa Do décimo lugar Até subir Até chegar no primeiro lugar Certo? Então, vem comigo Então, vamos falar dos dez melhores atacantes Que jogam lá na Europa Então, vamos lá Bom Bom, é o seguinte Vamos começar com Savinho 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 Jogador brasileiro Que joga atualmente no Manchester City Ele, pô, joga na Europa Joga na Premier League Ele joga Ó, ó, uma coisa Antes Não tem o que falar Ele, como é que é Ele no Manchester City Ele joga É, no Ele, mano Ele já jogou no Atlético Mineiro Aqui no Brasil Aí depois foi pro Progirona Em dois mil e vinte e dois Ou dois mil e vinte e um Mas não saí E hoje, atualmente Joga pelo Pelo Manchester City E joga pela seleção brasileira Né E aí já fica convocado Né Pela Copa América E pelo E pelos jogos Pelas eliminatórias Da Copa do Mundo De dois mil e seis Certo Ele é um jogador Muito bom Ele é muito bom Então Vou mostrar Vou mostrar Um pouco dele aqui No Google Viu Então aqui Vamos lá E tal Ó Nascido dia Dez de abril De dois mil e quatro Idade Vinte anos Nascido em São Mateus Espírito Santo Equipes atuais Manchester City Usando a camisa Número vinte e seis E É E jogando na seleção Brasileira Com a camisa No número vinte Data de entrada Quando entrou Ao Manchester City Foi em dois mil e vinte e quatro Em Em Agosto Chegou em agosto É Ele chegou Em agosto Em agosto No Manchester City De dois mil e vinte e quatro Né Altura Um metro Vírgula Setenta e seis Métro de altura Anos Clubes Apelido Savinho E o clube que ele joga Atualmente É o Manchester City Savio Moreira Oliveira Mais conhecido Como Savinho É um É um Futebolista Brasileiro Que atua como Ponta direita Atualmente Joga pelo Manchester City Inclusive Tá Tendo a partida Ao ver Agora que é Overhampton E Manchester City Que tá empatado Agora Um a um Viu Né Olha Ele tem vinte anos Vinte anos Ele é novo Também ele é novo Pô Ele é Um moleque novo Né Joga no Manchester City E é um moleque Muito novo Viu Joga Muita bola No Manchester City E na seleção Brasileira Ele é muito bom Então Então O décimo lugar aqui É o Savinho Edson É jogador de futebol Brasileiro Mas ele é Jogador Que é Goleiro Jogador que também Nunca jogou Aqui no Brasil Mas ele já jogou Na Europa Ele joga Na Europa Bom Nascido Em Dezessete de agosto Nascido dia Dezessete de agosto De dois Um Ou De mil novecentos Noventa e três Idade Trinta e um Anos Né É Edson Santana De Morares Mais conhecido Apenas Como Edson É um Futebolista Brasileiro Que atua Como goleiro Atualmente Joga pelo Manchester City E Pela seleção Brasileira Ele nasceu Em Osasco Em São Paulo A equipe Atual Que ele joga É Manchester City Usando a camisa Número Trinta e um Como goleiro No Manchester City E É goleiro Da seleção Brasileira Usando a camisa Número Vinte e três Sua altura É Um metro Vírgula Oitenta e oito Métodos De altura Conjuge Laís Morares Filhos Yasmin Morares Henrique Morares E Laura Morares Ele já Ganhou Boa bola de ouro Em dois mil e dezenove Né E tal É um jogador Muito bom Muito bom Muito bom Eu conto o Edson Ele tem oito partidas Pela Premier League De dois mil e vinte e quatro E dois mil e vinte e cinco Zero gols Uma assistência E três cartões amarelos Caraca Meu amigo Ele é Isso mesmo aí Pois é Galera Eu cometi um erro aqui Eu falei do Edson Que nem Que nem era Pra eu ter falado Galera Não era pra eu ter falado Sabe por quê? Porque O Edson Ele não é atacante Ele é goleiro Então Aqui nesse vídeo Só pode goleiro Ou Atacantes Não não vale É Gogo goleiros Não Meu Deus Que pulo Que pulo Que pulo Mano É Era pra falar de Atacantes Eu não Nenhum lugar Eu coloquei o Edson Meu Deus Mas enfim Bom Já vamos voltar Pro novo lugar Bom No nono lugar Meu Deus Não sei Mano Por que 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 Vai E no Nuno lugar Galera Mohamed Salah Jogador de Futebol Egípcio Do Egito Né Jogador Do 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 Egito Nesse dia 15 de Junho De 1992 Idade 32 anos Nascido Em Nagrigi No Egito Equipes Atuais Liverpool Com a camisa Número 11 Com Conjuge Nagi Salah Desde 2013 Prêmios Prêmios Já Quantos prêmios Ele tem Vamos lá Chuteira de ouro Da Premier League Prêmio The Best FIFA Prêmio Ferenc Buscas E mais Seus Seus Pais Salah Gui Raul Irmãos Nair Salah Altura 1,75 Metros De Altura Sua Idade É 32 Anos Esse Esse É O Esse É O Salah Esse É O Salah É Atacante Que joga Na Europa Ele é Gringo Ele é Egipto Que joga Na Europa E Atacante 7 partidas 4 4 Asistências E 0 Cartões Amarelos É Isso Aí Então 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 vamos Falar Já do Oitavo Lugar Então Vamos Para o Oitavo Lugar Então Galera Então Vamos Para o Oitavo Esse Foi O Salah Vamos Para o Oitavo Então Neymar Já fiz um Vídeo Sobre o Neymar Aqui no Canal Deu Falando Dele Em 5 Minutos De Vídeo Jogador Que já Jogou No Santos Barcelona PSG Da No Al Rilau Inclusive Ele vai Voltar Ele vai Voltar Vai ter O retorno Dele Jogando Vai ter O retorno Dele Pois é Jogador De futebol Brasileiro Nascido Dia 5 De fevereiro De 1992 Idade 32 Anos Nascido Em Monge Das Cruzes Em São Paulo Né Os times Que ele joga Atualmente É Seleção Brasileira Como 10 Mas Em Monfa Foi convocado Joga pelo Al-Rilau Com a camisa 10 Salário Em 2024 Olha Olha o salário Do Neymar Em 2024 100 milhões Na Europa De dólares Em 2024 Medalha De ouro De futebol Nos Jogos Olímpicos De verão De 2016 Masculino A altura 1 metro 1 metro 75 metros De altura Data de entrada De 2023 Chegou No Rilau E aí Né E foi Pro PSG Em 2017 E a sua irmã É a Rafaela Santos Esse É o Neymar Que está Em oitava Vamos agora Para o sétimo Do que Quem que vai ter Sétimo Do que Então vem Comigo aqui Enfim Vinícius Júnior Né Tem um vídeo Que está abrindo Sobre o Vinícius Júnior Também Sobre o Vinícius Júnior Aqui Tem um vídeo Que está falando Sobre o Vinícius Júnior Um craque Né Que é um craque Na Europa Não tem jeito Tem que ser indicado Como o melhor Do mundo O melhor jogador Do mundo E vai ganhar Essa bola De ouro Com certeza Com certeza Não tem jeito Ele tem que Ganhar Não tem jeito É isso aí Bom Nascido dia 12 de julho De 2000 Idade 24 anos Nascido em São Gonçalo No Rio de Janeiro Salário 20,83 milhões De dólares Em 2024 Equipe atual Real Madrid Seleção Brasileira Chegando na seleção Brasileira Em 2008 Em 2019 E chegou No Real Madrid Em 2018 Seus pais São Vinícius José Paixão De Oliveira E a sua mãe Fernanda Oliveira A altura 1,76 metros De altura E peso 73 quilos Esse Esse é o Vinícius E o Vinícius Júnior Tem vídeo Aqui no canal Sobre ele Também Se você quiser Assistir Tem ele aqui Também Pra você Assistir Aqui no canal Também Esse foi o século Sétimo lugar Vamos ao sexto lugar Então Vamos lá Então Bom Em sexto lugar Hendrick Hendrick Jogador de futebol Brasileiro Nascido dia 21 de julho De 2006 Idade de 18 anos Nascido em Taguatinga Distrito Federal Equipes atuais Real Madrid Com a camisa de 16 E seleção brasileira Com a camisa número 9 Atacante A altura dele Não vou falar Porque eu já falei Quando eu fiz um vídeo Meu aqui no canal Falando sobre o Hendrick Tem um vídeo meu aqui Sobre o Hendrick Esse aqui já é o Sexto É o sexto lugar Esse aqui é o sexto lugar É o sexto lugar Eu acho que é o sexto Não, não, não Não é o quinto não É o sexto lugar Né E tal Não vou falar disso aqui Não Sobre né Porque Vocês já viram A altura dele Né Enfim Ele namora com a Gabriely Miranda Que é a sua namorada Enfim Mas esse é o Hendrick Que joga na Europa Então vamos Vamos para o quinto lugar Agora Ah Ah não Eu pensei que eu tinha encerrado o vídeo Enfim Diogo Jota Jogador de futebol português É atacante Do Liverpool 27 anos Nascido em 4 de dezembro de 1996 Nascido em Porto Na cidade de Portugal Equipe atual Livre Camisa 20 Camisa 20 É No Liverpool E o que tem a falar sobre Dele é isso E só foram Cinco jogadores Cinco jogadores Que eu falei E aí E aí E aí E aí